Olha ali. Aqui é qual a pé, né? Arpoador. Arpoador. A gente está liberando. Yes. Praia? Não, ainda não liberou, não. Bom dia, pessoal. Mais um café com o capitão. Aqui também com abacate, café. Voltou para o Rio de Janeiro ali. Café com o capitão. Quem chegou agora, dá o like, compartilha. Está certo? Aqui é um canal de amigos. Aí, Samuel. Samuel chegou aqui, Teres. Samuel Faustino. Samuel Faustino. Lá direto, senador camarada. Samuel, como é que está aí, senador camarada? Rafael Fernandes chegou. Agora tem Facebook também entrando aqui. Ah, eu botei o tal do Mensei. Ih, Araras. Araras, São Paulo. Araras. Já passei. Tiago Mariano. Bom dia, meu irmão. Mário Ferreira Fernandes. Maior ponte esquerda. Que o Carlinhos Monsegão não me ouça. Maior ponte esquerda do América do Rio de futebol de praia. Rapaz. Bom dia. Bom dia. Ô, Leandro. Rapaz, como é que eu faço aqui? Olha aqui, rapaz. Como é que eu tiro esse negócio daqui? Mas que coisa, rapaz. Eu quero tirar essa. Sai daqui, rapaz. Pessoal, entrou aqui o Facebook, é tal do Mensei. Eu fui instalar o Mensei. Aí fica entrando as mensagens do lado do Facebook. Eu não gosto de Facebook. Eu não gosto de Facebook. Eu vi que o Leandro entrou aí. Eu não gosto de Facebook. Aí ficou entrando agora Luiz Neto dos Santos. Fala bom dia, meu amigo. Realmente, pra ter canal, precisa ter uma organização. Vão liberar as coisas no áudio da epidemia. Que loucura. Não aguentaram. Não aguentaram a pressão. Olha lá. Ser jovem não é ser revolucionário. É. Ah, não sei. Aí vamos ver. Esse Mensei é um saco. Aí, Gustavo, é verdade. Eu instalei o Mensei. Alguém me pediu. Não cabe na memória do celular. Vocês me ajudem aí, quem tem esse negócio. E agora, pela primeira vez, eu fazendo o café, o Capitão fica aparecendo mensagem ali. Do Mensei. Ao vivo aqui. Em vez de eles virem pro café pro Capitão, que aí eu interajo com eles aqui, eles ficam mandando mensagem. Eu tive que tirar ali, mas vambora. Mensei, mas ninguém usa. Mas fica entrando aqui. Bom dia juntos. Fala, meu amigo. Cadê o... Quem entrou agora aqui? Bom dia, rapaz. Nascimento. Fala, meu irmão. Bom dia. Fala, meu irmão. Então, desculpa aí esses primeiros minutos aí. Esse negócio do Mensei. Eu não vou nem tocar ali. Deixa aquele negócio ali. A polícia prendeu Mensei por postagens inapropriadas contra melhorias. Mas ela foi liberada da prisão por causa da pandemia do novo coronavírus. A situação assusta a Trem. E sempre considerou seu bairro um local tranquilo e seguro. E diz que eles não levam um crime de ódio a sério. A polícia do São Leão informou que as cartas contêm o escurso de ódio. Por isso, quem tem superou a padrinha na área? O Brin tem essa mensagem para a Nancy. Descendente de ASEAC recebe cada dia. Pessoal, então vamos embora para o café do capitão. Já está todo mundo aí. Cadê o Leandro? O Leandro estava aí. Meu amigo Leandro, dá o ok aí. Desculpa, senhora, agora não mexe esses cinco minutos. Marcos Sinai registrando que... Aqui abriu um sol, hein? Aqui abriu um sol, aqui. Hoje é uma tentação em beber uma caipirinha hoje. Eu vi a live do Rubão com o Zé Fernandes. Eu não vi tudo, né? Porque era muita gente ali. Tinha uns caras que eu não conheço. Muito bons. Eu vi a live com o Zé Fernandes e Rubem Gonzales. A gente aqui está sempre enchendo a bola deles aí, né? São canais já que são... Já estão canais que são para aquilo ali mesmo. Leandro Zoel. Pessoal, hoje tem um convidado especial, o doutor Leandro Zoel. Daqui a pouco. Agora não. Lá com 40 minutos de café, 10h40, ele vai dar as dicas. Sábado e arte. Está certo? Ele é que manda na noite carioca agora. Ele é o novo Carlos Imperial. Leandro Zoel. Está aí. Paulo Guedes manda. Está aqui. Jornal. Pessoal, eu botei um título aí. Quem é que... Vocês viram o título. Careca, eu tenho que te contar, mas tu não sabe. Eu, quando vou tomar banho e tal, me arrumar, eu fico ouvindo aqui também no YouTube. Tem um canal. O cara é uma bichona, né? Todo respeito. Tem que falar até, medir as palavras, porque são palavras... O cara é um cabelo, assim. Era de aquário. Aí ele disse que a rainha Elizabeth II é filha do Tzá da Rússia e que já está presa. É a família real toda destituída. E que o novo rei da Inglaterra é o John III. Aí eu tive que rir, né? É o novo Recarei, Renato. Boa, Rafael Fernandes. Leandro Recarei Careca. Pronto. Eu gostei dessa ideia. É melhor. Leandro Recarei. Está aqui. Aí eu botei esse título aí do Café com o Capitão. A quantidade de mentira. Marco Schneider. Marco Schneider. Associação... Associação Suntos Somos Mais Fortes. Grande... Tem um negócio de juntos somos mais fortes aqui? Eu vi essa propaganda aqui no Globo. Acho que eu joguei... Eu vi um negócio desse juntos somos mais fortes. Aqui, ó. O povo americano foi para a rua. Quem souber a notícia lá do estado de Minnesota. 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 Por favor, me diga aí. Quem é que está com os vídeos lá dos Estados Unidos? A chapa está esquentando aqui. Trump tira os Estados Unidos da OMS e bota a culpa na China. O Trump, para ganhar a eleição, declarou Guerra Fria à China. Aqui, Leandro. Aqui, o Raul Seixa aqui, Raul. Leandro, recarrei. Aqui, ó. Tem aqui um Raul Seixa aqui. O que é isso aqui? Beleza maluco. Documentos provam que Raul Seixa não deletou... Deletou Paulo... Não delatou... Vou botar o óculos aqui. Documentos provam que Raul Seixa não delatou Paulo Coelho editado. É claro que não. Então, já antes do convite, agora então... Aqui, ó. O Raul Seixa, Raul. Aí. Brasil passa a espanha e é o quinto com mais morte de vírus. Está aqui o número... Minuto... Vambora, pessoal. Café hoje também vou fazer em uma hora, hein. Está aqui, ó. Número de caso. Gustavo Ambrosa. O prefeito tocou... Bom dia, capitão. Zé Marco. Fala, meu irmão. O prefeito lá de... Netfri tem documentário de Raul Seixa. Vai gostar? Ah, vou ver. Vou ver agora de tarde. Documentário de Raul Seixa eu vou ver de tarde. Vem de noite eu vou beber muito. Viva a sociedade alternativa, claro, pô. Nós somos tudo Raul Seixa. Raul Seixa, Timar, Raul Seixa, essa turma toda é nossa. Agora, lá nos Estados Unidos, doava 400 milhões de dólares. A China dobrou a aposta. A China dobrou. O Bill Gates está louquinho com isso aí, rapaz. O Bill Gates... O Bill Gates... O abacate já chegou. O abacate está aqui. Meu amigo, está muito confuso o planeta, né? Rafael Fernandes, a turma, está muito confuso. Ele era vascaíno, né? Raul Seixa era vascaíno. Boa praça. Está aqui. Governo Bolsonaro é minoria. Está aqui no editorial. Governo Bolsonaro é minoria. Abacate é uma delícia. Bill Gates, acho que é democrata. Ele apoia o Partido Democrata. Mas o Bill Gates... Está lá com o negócio de... A fundação dele mexe com vacina. Está aqui. Bolsonaro é minoria. Está aqui no Jornal Globo. Eleito com 39% dos votos totais. O presidente perde apoio, entre outros fatores, pela... Epidemia. Tem umas pesquisas fake aí também. Porque essas pesquisas tudo... A pesquisa diz que o Bolsonaro está com 27% de ótimo e bom. Quem é que vê ótimo e bom no... China vai doar cinco vezes mais ao EMS que os Estados Unidos. Quem é que vê alguma coisa... Vamos falar da China mais na frente? Vamos seguir o roteiro aqui? Vamos entrar com o assunto político. Assunto internacional. Futebol. E depois... Noites Carioca com... Leandro Recarei Careca. Leandro Recarei Joel. Vamos lá. A próxima... A proximidade excessiva, quase obscena, de Augusto Aras com o presidente Bolsonaro traz descrédito ao corpo de procuradores. Ih... O pessoal está batendo no Augusto Aras. Não é isso? Aqui. O... E daí? O Berval Pereira. Homem do Aglobo. Esses números do Covid na China são igual ao Papai Noel e Saci Pereira. Rafael Fernandes. Só o vírus aumentou o apoio ao Bolsonaro. O Bolsonaro não consegue. Ele tem um piso de 15% de... É a quantidade de idiota em qualquer planeta. Qualquer parte do planeta. Qualquer parte do planeta tem 15% de idiota. De 10% a 15%. De 10% a 15%. Qualquer lugar. Você vai lá na Suécia. Você vai lá na Suécia. Você vai lá na Suécia. Tem 10%. Tem 10%. A taxa menorzinha. Você for lá na... Na... No... Estados Unidos tem 15%, 20%. De idiota. O difícil é unir os idiotas. E o Olavo de Carvalho conseguiu unir esses idiotas e entregou para o Bolsonaro. O Bolsonaro criou o bolsonarismo. Que é o seguidor da idiotice. Que dá... Eu já falei isso em outro vídeo. Por isso que eu... Metade... A maioria não é idiota. O grande efeito que está acontecendo no Brasil como experiência é o fator de se manter unidos os idiotas. Aí tem 15% no Brasil. Entra ali mais 10. Mais 10, mais 15. O dobra. Porque é por interesse. Então você tem a massa de idiota que se uniu. E se vê representado por esse hospício que está aí. E se vêem representados. Eles olham assim para esses caras e me representam. Falando daquelas idiotices todas. E aí o... Ah, rapaz. Eu esqueci meu lenço. Maragato. Terezinha. Depois você traz meu lenço Maragato. É tudo difícil fazer o café. É o cenário. É o figurino. É o café. É a turma. É mandar mensagem. É ler as notícias. É tudo difícil. Eu estou pedindo ao público. Estou pedindo ao público. Pai Cé. Eu não posso ficar sem meu lenço. Isso aqui é simbólico. Isso aqui é o lenço da resistência. O... Ana Barbosa sabe disso. Bom dia. Aqui é o lenço Maragato do Sul. Aqui é o lenço Maragato do Sul. Revolução Federalista. Leonel Brizola e a turma. Então... Eu gosto do lenço aqui. Eu esqueço. É muito difícil fazer. Esse negócio tem que... Os caras têm que ganhar dinheiro. Não adianta. Eu não quero não. Para mim é uma diversão. Para mim é uma curtição. Tanto que eu aceito até bolsominho no canal. Mas voltando. Minuto 15. Existe... 15% de idiotas. É lá nos... Estados Unidos é... Essa indicação do Supremo... É... O mundo inteiro é assim. Eu... Depois eu vou falar algumas coisas sobre esse negócio. E... O Bolsonaro só confunde o povo. Porque ele fala algumas coisas... Se a gente for apoiar parece que a gente é bolsominho. Tem umas motos aí, Hernandes. Que moto é essa aí? Ó. Hoje não é dia de bolsominho. Estão umas motos aqui na Avenida Atlântica. Os motoqueiros. Não, porque estão... Tem os carros revocados. Porra. Mas estão revocando os carros, né? Isso aí, Brizó. Aqui. Deixa eu falar para vocês aqui. Vou falar para vocês. Só para resumir aqui essa... Situação. Minha opinião. Minha opinião. Qualquer lugar do mundo tem entre 10% a 15% de idiotas. E por que que o Bolsonaro dobra disso aí? Não é porque todo mundo é idiota. Tem mais 10% que dá 25%, 20%. Está dando 27% de apoio ao Bolsonaro. É porque... Por interesse. Né? Aquele má de militares que está no poder não são idiotas. Eles estão ali por causa do emprego. Então tem uma máquina. De pessoas ali... A idiotice fica mais negócio desse... Esse pessoal, essa máquina religiosa aí dos falsos chefes de igreja. Chefe de igreja manipula essa parcela de idiotas. Diz que ele é o Messias. É o Messias. É o Salvador. E tem a turma que tem interesse. Então quando começar a derreter de verdade... Não tem... Não tem jeito. Eu fico triste. Eu sou contra impeachment. Eu era, né? Agora vocês me convenceram a mudar de posição. Bom dia, capitão. Assistiu ao live? Claro. Sando Linha. Eu não poderia deixar... Eu não assisti tudo. Já falei aqui para o outro companheiro aqui do canal. Eu não assisti tudo. Porque foi uma hora e meia de live, né? Eu tinha que ver filme também. Rúber Gonçalves e Zé Fernandes. Nós aqui sempre jogamos para cima ele, né? Nós temos que fazer as pazes do Rúber Gonçalves com o Noé. Eu não posso participar de live à noite. Por causa da minha mãe e do meu pai. Eu falo alto. Apesar que a casa não é tão pequena, mas também não é tão grande. Eu não... À noite eu não gosto de participar de live à noite, não. Eu gosto de ficar assistindo. Eu falo. O que que é? Muitas motos? O que que é? Uma carreada de motos, só motos chines. Matar com bandeira do Brasil? Não tem bandeira do Brasil, não é, Bosomínio. Até isso eles fazem. Eles fazem... Eles usurparam as bandeiras do Brasil. Isso aqui vai ficar mal para o procurador. Recentes acentos. Está aqui, olha. É realmente um desastre. Esse pessoal do Bolsonaro, muito ruim. Polícia Federal avisa ao STF que tomará depoimento de bolsonessa. Essa aí é o que eu quero ver. Eduardo Lima, outro canal muito importante pessoal do Eduardo Lima, anti-imperialismo, garoto bom. Capitão Léo Ciro errou quando disse que a comunidade internacional não aceitaria o golpe. Eduardo Lima, canal anti-imperialista, muito bom, canal espetacular. Você botou lá que os aviões foram escoltados, os aviões da americana. É por isso que eu sempre dou nota 9.9 para o Ciro. Eu estou com o Ciro. Eu vou votar... Eu poderia não votar no Ciro se fosse o Requião, Roberto Requião, candidato. O de Manaus eu gosto, Arthur Virgínio e tal. Mas, por enquanto, eu estou com o Ciro. Vou lá, vai depor lá, né? Por enquanto, eu estou com o Ciro, Roberto. Agora, eu não consigo dar 10 para ele. É sempre 9.9, 9.8. Eu sou um juiz exigente. Jurado, sou um jurado. E aí, a comunidade... Ah, isso aí. Carlos Mascaranha, Ciro Presidente. Por enquanto, eu estou com ele. Agora, ele tem que vir para a pista. Parar de ficar chorando morte de agora de Covid. Ciro Gomes é o melhor disparado. Agora, ele tem que entrar... É porque ele já cativou. Ele já explicou. Ele está ficando meio cansativo. Porque ele entende de economia. Entende de... Ele entende da matéria. O Júlio foi professor de Direito. É um cara que lê livros. Pesquisa. Tem uma equipe. Ele é um cara preparado. Seria um excelente presidente. Eu quero o melhor para mim. Eu não quero saber do resto. O melhor para o Brasil é o Ciro Gomes. Só que ele tem que entrar na linha do povão. Eu ajudei naquele negócio. Janelas da democracia. Né? O Lupe lá inventou aquele negócio. Tudo bem. Tem que ir para a pista mesmo. Tem que ir para... Faz que nem o PCO. O PCO juntou dez malucos. Foram lá para... Parabéns para o PCO. Eu estou até sem a revista do... Eu estou até sem o jornal. Terezinha, você jogou fora o jornal do... Da causa operária? Porque ele vai falar do Passarim. Ah, foi lá para o Gabigol. Estamos diante da reformulação do tabuleiro. Já deve adar. Entendeu? 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 Luiz Lima está ali. Luiz Lima é nosso amigo aqui da natação. Deputado federal. O povo americano. O Luiz Lima vai debater com aquele do PT. Luiz Lima é nadador. O Leon nadou. Foi professor do Leon também. Faz travessia. Tem aqui no Posto 6. É o deputado federal. Ele queria ser ministro do esporte. Bolsonaro, quem foi ele? E o outro é Humberto Costa. Humberto Costa e Luiz Lima. Humberto Costa vai jantar ele. No debate. Aqui, olha. Eduardo Imperialista. O Eduardo ainda está no café. Cadê o Eduardo aí? Tem que sair do palácio e ir para palafeto. O Tiago Mariano, muito bom, hein? Rapaz, quem foi que falou isso aqui? Foi o Tiago Mariano. Eu devo... O Luiz Lima está ali. Está ele falando ali. Eu alivio porque ele é da natação. O Leon foi da natação. A família dele é doença. Aqui no Posto 6. Está sempre aqui no Posto 6. Na área dos bovos é o mínimo. 50 milhões de pessoas do mundo. 55 mil pessoas do estivado aqui no Brasil. E esses meninos que estavam nos tratados da... Ele reflete a... Tricolou ele. É Tricolou ele mesmo? É Tricolou ele mesmo? Humberto Costa é o Drácula. Está ali. Sou protestante. O que é que fala do Malafraia? Malafraia é uma picareta. Carlos Mascarenha. Sou protestante. Ciro Malafraia, maceiro. Deve ser investigado. Seriam presos. É verdade. Ô, Carlos Mascarenha. O Ciro Malafraia não é preso, não é fogueira. Fogueira. Já que nós estamos na Idade Média. Joga esses caras na fogueira. O Eduardo não está mais aí, né? O Eduardo Imperialista. Ele mostrou um vídeo no canal dele. Dos aviões russos escoltando um avião americano. Que tentou entrar ali pela Crimeia. É Tricolou, mas foi nadador do Vasco. Mas que teve... Está bem? É, o Rafael Fernandes sabe tudo. É que eu acho que é foda a natação também. Ah, o Eduardo Lima. Eduardo Lima aqui. Diz pra gente aqui o que aconteceu. O que você interpretou daquele... Nesse vídeo que você botou do avião. O avião ia passar lá o espaço aéreo russo. Porque tem uns idiotas. Olha, pessoal. Tem uns idiotas. Dizendo que tem uma... Que a Rússia vai pro lado americano contra a China. Quer dizer, é um festival de mentira. Luiz Lopes, Obrador, retomada do México. O que você... Digita aí pra gente, Eduardo. Eu vi o teu vídeo lá. O canal do Eduardo Antipedalista é muito bom. Ele bota o negócio da Síria. A Síria... Na Síria não tem Covid, né? Lá na Síria, ali na Turquia. Ali não tem... Zero. Só morre de bomba lá. Bomba e tiro. O pau tá cantando ali na Síria. E mesmo... A OTAN e os Estados Unidos estão pressionando a Rússia nas fronteiras. Hum... Nas fronteiras ali... Oeste da Rússia. Na saída pelo... Não sei se é na Crimeia. Você falou o oeste da Rússia. Não é lá em cima, no Monte Zuraz, não, né? Eduardo, ele é mesmo subversivo dos canais. O Eduardo é... O Eduardo é dos nossos. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Jovem Fá. Bom dia, Capitão Magno Marcos. Oitavo pelotão, São Gonçalo. Sou tricolor coração. É isso aí. Parabéns. O Luiz Lima é tricolor. O Humberto Costa vai jantar ele ali no debate. Porque o Luiz Lima é faixa branca. O Humberto Costa já é faixa preta, segundo o Dan. Capitão Léo, a Grécia reabriu para Turismo. Porém, foram vetados... Jonathan Rodrigues. O Café com o Capitão tem uma vaidade. Obrigado, Jonathan. Rodrigues. Obrigado, meu irmão. O Café com o Capitão traz tantas notícias. Eu pego notícias com vocês também. Agora, pessoal, o Rafael Rodrigues. O Luiz Lima continua bozomínio e está na banda que pulou fora. A OTAN não é coesa. A OTAN é Estados Unidos. Estados Unidos e Inglaterra. Quem poderia romper com a OTAN é a Alemanha. A Alemanha não tem exército. Tem um exército desse tamaninho. Outro dia, o golpe já está instalado há tempos aqui no Brasil. Tudo silvão armado. O povo no meio do picadelo sendo feito como palhaço. Sorrentino. Deixa eu ver o Ambrose também aqui. O Brasil está passando por um isolamento planetário. O Brasil está isolado. Maria do Carmo, bom dia. Seja bem-vinda. Bolsonaro não traiu. Não, Bolsonaro não traiu ninguém. Ele é aquilo ali. Bolsonaro é aquilo ali. Apesar que o negócio da Petrobras, das privatizações, ele está traindo, sim. Ali ele está traindo. O Luiz Lima está defendendo, acho que, a abertura. Nós temos que lembrar que o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. Quinto país. Dentro do nosso país. No Lima está indo bem, ó. Nós podemos, sim, comparar nos estados com o país europeu. Vocês estão de amortar que ganha, Zoran. Traiu, sim, ao fazer acordo com o Centrão. Ah, não, mas aí que está. Deixa eu falar sobre esse negócio do Centrão. Deixa eu falar um negócio para vocês do Centrão. Quem é que falou isso aqui que traz? Foi o Alexander. Alexander, preste atenção. Olha para cá. Vou responder só o Alexander. Depois eu respondo aí a tudo. Deixa eu tirar. O Bolsonaro, eu gravei um vídeo em 2018. Gravei o vídeo em agosto de 2017. Agosto? Acho que foi agosto. Quando Oxi Lorenzoni, Oxi Lorenzoni, levou uma lista com 110 nomes no envelope. Botou no envelope e entregou para o Bolsonaro. Bolsonaro tem 110 deputados aqui que estão te apoiando. Botou numa lista e pediu para o Bolsonaro não divulgar. Aquilo ali tudo era a bancada do Eduardo Cunha. Aquele envelope ali estava o Centrão. O Centrão estava ali dentro. Está certo? E o acordo... Aí eu gravei o vídeo. Quem quiser ir no nosso canal aí, acho que está aí até hoje. Eu gravei aqui andando na praia. Gravei assim. Aí eu falei o seguinte, olha, o Bolsonaro tinha 30%. E estava batendo 30%. Quando ele recebeu essa lista, era todo mundo que era ligado ao DEM, que ia apoiar o Alckmin. Puf, pulou para o Bolsonaro. O Bolsonaro foi a 40%. Tomou uma facada, foi a 45%. Foi para o segundo turno, ganhou com 53%. Essa que faz... O Bolsonaro não traiu muito também, não. Basta a pessoa interpretar e ver que o Centrão já estava com ele desde a eleição. O Centrão não tinha para onde ir. O Centrão não tinha para onde ir. O Centrão sabia que o PT ia perder. Com o Ciro Gomes, o Ciro Gomes não ia deixar o Centrão roubar. O Centrão, o Centrão, o Ciro Gomes, ou ia roubar menos, né? Então eles correram para o Bolsonaro. A beira da recessão histórica. Isso aqui é primeiro trimestre. Primeiro trimestre aqui, olha. PIB cai 1,5. 1,5 do primeiro. Se você projetasse o Brasil, vai dar 6,7. Capaz dá mais, capaz dá 10. Olha aqui. Por isso que a turma não está aguentando. Vai abrir o mercado, vai abrir tudo. Rank do PIB. O Brasil está em 15º. Que vergonha. Olha aqui. Pô, a Bulgária está bem aqui. Aqui, esse negócio do PIB é um negócio legal. Interessante. É o desempenho do PIB, né? Não é o PIB e o valor bruto, né? Olha aqui. Chile. Primeiro trimestre. O Chile conseguiu passar aqui. Índia, Rússia, Bulgária e Romênia e Finlândia. Lituânia, Suécia, Sugri e Polônia. Está aqui, olha. Para quem gosta de estudar matéria. Isso aqui é matéria para o portal do José. Pessoal, Zé Fernandes vai estudar essa matéria aqui, da economia. Cadê meu amigo Leandro, Zé? Eu já já vou entrar aqui. Miriam Leitão. Consumo das famílias. Tem a maior queda. Marcos Schneider. Vamos lá, meu amigo. Café, o capitão. Estamos aqui. As famílias aqui. Não estão consumindo nada. Alexander. Alexander. Sherry. Alexander, Sherry aqui, olha. Meu amigo Sherry. Não tem nada. Família, não estão consumindo nada aqui. O que é isso aqui? Débora Lopes com um dos filhos. É filho. Esse cara é o namorado. A mãe e o filho. A mãe e o filho. O Globo escolhe cada um aqui. Respeita aqui com a doutora. Débora Lopes com um dos filhos. Perda de emprego obrigou a família a cortar gasto com a educação. Estamos comprando mais frango porque, cara, está muito difícil. Também pesquiso marcas mais baratas. Está aqui. A família. E a Miria Leitão. Minuto 34. Vamos ver a Miria Leitão aqui, pessoal. Miria Leitão. Miria Leitão. Grande queda. E é o que vem depois. Porque o pior é o segundo. O segundo trimestre vai ser o pior. O segundo trimestre vai ser uma queda bárbara. O PIB caiu 1,5 no primeiro trimestre. E pode recuar 10 no segundo. O governo tem que parar de fabricar crise e focar na recuperação. Impossível. Não tem interesse nenhum. Miria Leitão. O Humberto Costa está batendo no Luiz Lima. Mas o Luiz Lima está indo bem. Incrível, não? Agora, vocês não me disseram se o Luiz Lima está na banda que pulou fora do Bolsonaro ou está com o Bolsonaro. Não sei. Agora, pelo que eu entendi, o Luiz Lima está abrindo, está apoiando a abertura. O Luiz Lima é bom no debate. É, ele é bom no debate ali. Não é ruim, não. Ele queria ser o ministro do esporte, mas o Bolsonaro traiu ele. Ele queria ser ministro do esporte, o Frota queria ser ministro da cultura. Todo mundo sonha, que é impressionante. Aqui. Saúde e estratégia. Como a permissão de cinco substituições, alerta... Ah, pessoal, vamos falar depois do... Virou 36, hein? O Leão já tinha me avisado que ia ter cinco substituições, né? O Leão já me disse que vai entrar agora cinco substituições, hein? Viva os empresários, hein? John Edson, Manaus. Amazon, 38.900 casos. 2.000 óbitos. É. Vamos ver agora as receitas do clube, pessoal. Quero conhecer o João Edson. John Edson. John Edson. John Edson, manda um abraço aqui para a Terezinha. Saber se não é fake news. Aqui, John Edson... 19, aqui. Terezinha quer conhecer aqui. Aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Peraí, tem uma mensagem do careca aqui também. Deixa eu ver aqui, Terezinha. Depois eu te chamo aqui, quando o John Edson responder. Aqui no Brasil... Ai, meu Deus do céu. Peraí. O que é que o Leandro... Aqui no Brasil ninguém respeita os outros. Vai ser complicado se não descobrir um remédio. Ô, Leandro, remédio. Cadê o remédio? Ô, Leandro, remédio. Remédio é caipirinha. Caipirinha com açúcar. Limão. Uf. Eu não quero me meter muito nisso. Porque tem hora que parece que o Capitão Leão virou bolsomínio. Tem umas coisas aí que eu... Eu... Que eu... O Zóio é o quê? Aqui. Eu tenho que cuidar disso aqui. Olha lá. Está lá costurando lá. Fazendo... Entendeu? Eu tenho que cuidar. Então, isolamento... Claro. O problema existe. Vai botar na varanda... Vai botar na varanda... O problema existe. Agora, você... O remédio... O que nós estamos discutindo é o remédio. Nós estamos discutindo a cloroquina. Nós não estamos discutindo o... O Corona. O Corona. A família Corona 19. Corona 19 existe. Já vai lá passear. Vai lá para a varanda. Vai lá para a varanda. Pessoal... O Zóio... Vai ter que todo mundo sair. Não tem jeito. O governo mesmo... O governo mesmo... Porque sabe por quê? Não está arrecadando impostos. Não está arrecadando impostos. Está certo? O Humberto Costa falou da jachadinha. O pau está cantando ali. Lui Lima não gostou não. Acho que o Lui Lima ainda é bolsominho ainda. Ele está com a cara fechada ali. Pessoal... Minuto 40 aqui. Cadê? Cadê as mensagens? A mensagem apagada aqui. Eu mexo aqui e apago as mensagens. Kiko Brasil. Fala, meu irmão. Estou gostando dessa... Principalmente do time feminino. Ah, claro. A repórter, né? Ah, falando em time feminino... Você tem notícia da... É muito complicado, Leandro. É... Rafael Fernandes, você tem notícia da companheira Sara? Ela está solta, está livre. Ela diz que quer fazer trocação, rapaz. Que coisa assim. A Sara Winter... Quer fazer trocação. Ela quer ir para o tatame. Isso desperta da gente, assim, né? Um jiu-jitsu com a Sara Winter, hein? Olha aqui, pessoal. Futebol. Ah, o fundo soberano do tempo do pré-sal. Xéria. Alexander Xéria. Lembrou? O Brasil tem... Não, o Brasil tem... Somar esses fundos todos. Dá quase 500 bilhões de reais. O Brasil tem um trilhão no caixa. De entra e sai dinheiro. Tem quase 400... Mais de 400 bilhões em fundos. Um deles é o Fundo Soberano, Fundo de Garantia, Fundo da Educação. Todos esses fundos. E o Brasil tem 350 bilhões de dólares em reserva cambial. Né? Que é mais um trilhão e meio aí. Então, o Brasil tem... Três trilhões de reais. Eu já falei isso no outro vídeo. Eu... De três a quatro. Eu criava uma moeda social. E injetava na economia. Eu falei um vídeo sobre isso. Só que a esquerda nossa defende o sistema financeiro. Pessoal, aqui, ó. Falando em dinheiro. Aqui. Isso. Boa. O E-Lima tá indo bem, rapá. Mandou ele parar de falar de política. Mandou a política de Estado. Quem diria? Tem hora que parece que a gente é bonsomínio. O Luiz Lima foi melhor aqui, rapaz. Retiro o que eu falei aqui. Do Humberto Corro. O Humberto Corro tomou um couro ali do faixa branca ali. Luiz Lima foi bem. Parabéns, homem amigo. Falou. O Luiz Lima entrou pra falar de Covid. O que é isso? A gente se ativa brasileiros. Que, infelizmente, a família desses quase 28 mil brasileiros que perderam a vida. Nós estamos enfrentando uma pandemia mundial. que isso tem muito pouco conhecimento, mas as ações do governo federal, o governo federal tem a preocupação, não só da política, de tratar esses pacientes, enviando recursos para os Estados, mas muitas das vezes as suas decisões estão de confronto com governadores e prefeitos que têm um direcionamento político, mas tudo está sendo feito para que a gente passe por esse momento e também estamos muito preocupados com municípios que estão fechados e as pessoas estão sem comer e querendo voltar ao trabalho. Feito, muito obrigada, deputado. Senador Humberto Costa, um minuto para as considerações. Um minuto do Humberto Costa. A primeira coisa é que nós não podemos generalizar. Se existem bandidos governando Estados, esses bandidos têm que ser efetivamente processados, têm que ser presos. Isso não quer dizer que em todo o país os prefeitos e governadores estejam agindo assim. Segundo lugar, esse governo, ele tem um descaso tão grande com a pandemia que há 15 dias nós estamos sem ministro da Saúde e estamos sem uma orientação, sem uma proposição para enfrentar esse processo da pandemia. O que eu acho que esse governo precisa fazer é começar a trabalhar. Quem já está há um ano e quase seis meses... O governo quer que o povo volte a trabalhar, mas o governo mesmo não trabalha. Bom, deixa eu diminuir. Deixa eu ir para a reta final aqui do café. Pessoal, futebol. Fala de futebol aqui. Olha aqui. Vê se vocês conseguem ver aqui. Vou congelar a imagem. Aqui, ó. Balanços financeiros dos clubes. Deixa eu ver se eu... Fala de futebol agora, pessoal. Alexandre, valeu, meu irmão. Um abraço. Vamos falar de futebol aqui. Vamos ver o balanço dos clubes. Receita total. Receita dos clubes. Um bate-record. Vamos ver quem é que tem as maiores receitas e quem é que... Como é que estão os clubes aqui, né? Cadê? Cadê a porta? Porra. Eu não estava... Ah, está aqui. Está aqui. Vamos lá. A arrecadação é alta. Mais dívidas também. Balanço dos clubes de 2019. Móis receita. Clube de regata Flamengo. com novecentos e cinquenta milhões. Está aqui. Olha aqui. A receita do Flamengo. Vou botar só a receita aqui, ó. Cadê os clubes aqui? Vamos ver aqui. Primeiro Flamengo. Flamengo foi campeão... Campeão de receita. Vamos ver aqui. Palmeiras e segundo. Vice-campeão Palmeiras. Arrecadou seiscentos e quarenta e dois milhões de reais. Terceiro, quem diria, hein? O Grêmio, rapaz. O Grêmio arrecadou quatrocentos e cinquenta e nove milhões. Em quarto lugar, Internacional de Porto Alegre, com quem diria, em quatrocentos e quarenta e um. Quinto lugar, o glorioso Timão. Corinthians é o quinto maior clube do Brasil. Em sexto, colado com o Corinthians. O Santos, rapaz. Quem diria o Santos, rapaz. Quatrocentos milhões. Corinthians é quatrocentos e vinte e seis. Quer dizer, se o Santos vende alguém, o Santos passar no Corinthians. Sétimo Atlético do Paraná faturou mais do que o São Paulo, rapaz. O que aconteceu com o nosso São Paulo lá? O pessoal da torcida tricolor independente. São Paulo, oitavo. Atlético Mineiro, nono. A nave vai... A SpaceX vai voar hoje, né? Isso tá aí. Vai bater no domo da terra plana do Olavo de Carvalho e dos Bolsominos. Cruzeiro em décimo. Ontem eu falei com a turma do Cruzeiro. Tá vendo? Tá aqui. E aí, rapaz, eu fiquei impressionado aqui. Fluminense, o Vasco muito mal. Fluminense, onze. Vasco, doze. Botafogo, treze. Clube dos treze, pelo menos. Botafogo, pelo menos, recadou mais que o Bahia. Quase que o Bahia passa o Botafogo. Bahia, quatorze. Fortaleza, quinze. Para a venda, Fortaleza. Tá entre os quinze. Goiás, dezesseis. Ceará, dezesseis. Com noventa e oito milhões. Esporte, em décimo oitavo lugar. Com trinta... Esporte faturou... Mas tava na segunda divisão. América Mineiro, décimo nono, rapaz. E Atlético-Oriense. Faturou vinte milhões. Vinte milhões. Vamos ver os endividamentos. Campeão de dívidas. Botafogo. Em segundo lugar, Cruzeiro. Botafogo e Cruzeiro com oitocentos milhões. Internacional também. Corinthians, rapaz. Olha que coisa triste, hein? Corinthians com setecentos e sessenta e cinco milhões. Que coisa triste, hein, rapaz? E o Flamengo com meio milhão de endividamentos. Tá aqui. Se quem quiser com o Globo de hoje. Fiquei muito surpreso com... O Corinthians é o quinto maior em arrecadação. Mas é o quarto maior em dívida. Quer dizer, a dívida do Corinthians... É maior que a arrecadação. O Corinthians tá quebrado. Que perigo isso aqui. O Corinthians tá quebrado, rapaz. O Corinthians tá devendo setecentos e sessenta e cinco milhões. E só arrecadou quatrocentos. Que que é isso, rapaz. Quer dizer, a maioria dos clubes aqui estão quebrados. Estão quebrados. Muito triste. Ver o Corinthians nessa situação, né? Muito triste. Espero que o Corinthians consiga... Eu sou contra o Corinthians fechar as portas, né? O futebol brasileiro precisa do timão, né? Fernandes aqui, ó. Quem é favorito pra presidente do Vasco? Não é o Levician? Tem uma campanha aí pro Levician, que é o homem do mercado, né? Esse presidente do Vasco é um desastre. Ó, matéria vascaína, pergunta o Rafael Fernandes aí. Tá aqui? Saudade do 7 a 1. Rever aquela derrota serve pra lembrar um tempo que o Brasil produzia vergonha e humilhação dentro de campo. Tá aqui. Vamos ver se a Globo bota o 7 a 1 aí. Pessoal, minuto e cinquenta, chegando ao final do café. Meu amigo Leandro Zoel, você ainda tá aí? Na sala? Tá chegando a segunda cadena? Falar da... A retomada que eu falei, ó. Somos muito juntos aqui, ó. Que eu falei pra vocês. Aqui, ó. Esse aqui que tinha que ser a foto. Eu vou ver se eu... Essa aqui que era a foto, Raul. Lá nas caricaturas aqui. Eu vou ver se eu mudo aqui. Eu vou ver se eu consigo botar essa caricatura aqui no... Retomada. Abre. Deixa eu encerrar aqui. Eu tô com 10 minutos no final. Nota 10 da Patrícia Cocutti. Para Viviane Pazmater. Ótima atrista. Novo Mundo. Eu não sei quem é essa atriz. E zero para HBO, que existe. Homem-Aranha longe de casa. Patrícia Cocutti. Leandro Zoéu, cadê a... Minha área é show. Só ano que vem. Uma careca. Leandro Zoéu, dá uma dica. Dá uma dica de sábado pra turma. Então, Air Life, você que tá comprando... Leandro, você que tá comprando Air Life. Dá a dica. Bota aí pra turma pra ver a live hoje. Qual é o... Quem é que vai cantar? O Belo vai cantar hoje? Vai ter alguma lá? O Leandro Recarei, Zoéu, vai dar a dica do final aqui do Café e o Capitão. Falta 8 mil. Eu vou... Ó. Café e o Capitão, eu vou fazer só em uma hora. Não dá mais, não. Só uma hora. Eu... Retomado aqui. Depois eu vou ver. Muita coisa que eu queria falar. Quero ver se eu boto isso aqui na capa. Eu queria... Life do Belo, ninguém aguenta... E aí, 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 cara. Olha o Luiz Conte falando pra você aí. Ninguém aguenta mais a live do... Porque ele faz live. Ele não canta, não? É isso aí. Falta uma hora pro café com... É. Uma hora pro café com... O... 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 Não, uma hora não. Falta 8 minutos. Mantra Gold. Eu vou acabar com 8 minutos. Daqui a 8 minutos. Uma hora. Café com café. Então, só uma hora. Leandro Zoéu. No outro domingo, dia 7... Conto com você... Na marcha... Da torcida jovem lá. Hein? Nós vamos tudo fazer a marcha... Pedindo o retorno da torcida... Em defesa da democracia. Conto com você lá, hein? Domingo que vem, dia 7. Quero ver se tu vai pipocar, hein? Você é aquele grupo lá... Daqueles malucos lá... Daquele WhatsApp. Que loucura aquele WhatsApp lá, hein? Só maluco ali. Nação 12 barra brava do Flamengo. Nação... O que é nação 12? Nação 12 é a torcida. Melhor cantor romântico é o Belo. Bebe. Nota 10. Ah, do Raul Sexto. Não deixa de ver o documentário. Vou ver o documentário do Raul Sexto à tarde. À tarde. Vamos curtir, cara. A gente tá marcando na Sãs Penha. Década de 90. Todo mundo pra lá. E aí a gente vai marchando ali. Voltar à adolescência. Voltar à adolescência. Eu vou... A gente vai coordenar melhor essa semana agora aqui. É uma curtição. Uma curtição. Só depois eu te mostrei em cima do 638. É isso aí. Obrigado por isso que você vai fazer o entrar e ficar calado. Ah, Gustavo Ambrose. Boa. Ah, eu vou ter essa também. Marcado. Vamos ter essa lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou. Eu vou. Vai entrar e ficar calado. A jovem vai abrir o comércio. Quem vai abrir o comércio? Vai voltar às atividades. É a torcida jovem do Flamengo. A torcida jovem vai decretar. Acabou. Todo mundo de volta. A torcida jovem vai fazer a marcha de defesa da democracia. Direito de reunião. Direito de ir e vir. Direito de expressão. Torcer. Volta da Geraldo Maracanã. Fim da torcida única. Vamos fazer a pauta nossa. Torcida não... A direita nos odeia. Mas a esquerda nos usa. Então também não temos... Nós vamos fazer a nossa pauta. Nossa pauta é essa aqui, ó. Não é crime. O que a gente vai fazer não é crime. Aí, ó. Os bons homens pedindo direitos humanos. Tu imaginou na vida. Meu amigo Leandro Zorrel. Você imaginou na vida. Vê os bons homens. A Polícia Federal foi lá, prendeu as coisas dos caras todos. Agora os caras estão pedindo os direitos humanos. São homens de bem. Aquela quadrilha toda do Olavo de Carvalho. Só tem cafajeste ali. Só tem cafajeste ali. Nós somos homens de bem. Passaram o Inter chorando. Chorando. Roubaram meu celular. Pegaram. Eu quero fazer trocação com o Alexandre de Moraes. Bem que foda o negócio desse. Bom, pessoal. Leandro. Valeu, meu irmão. Tá bom assim, né? Uma hora, bate-papo. Pessoal do Café com o Capitão. Esse aí todo dia, Café com o Capitão. Hoje é sábado. Um pouquinho mais tarde. Ninguém é de ferro, né? Ontem fiquei vendo o filme até mais tarde. E a gente... A gente tá aí firme e forte. A CNT... A CNT tá melhor que a Globo em alguns aspectos. Do que a Globo News, né? A Globo News não pode ir na rua, né? Ah, essa Sara Winter. A gente podia depois convencê-la. Depois que passar essa doideira, essa febre amarela dela. Ela podia vir pra torcida jovem. Não podia, não? Não, né? A Terezinha disse que não. A Terezinha não gritou lá dentro, não. Porque ela é doidinha. Ela muda tanto. A Terezinha é vetor. Pelotão feminino vetor. Pessoal, um abraço, tá? Partiu pra... O Caipirinha acho que vai ser amanhã. Caipirinha... Eu tô com medo de amanhã. Eu vou ver a previsão do tempo. Se der sol, garantir sol amanhã, amanhã eu vou beber uma Caipirinha lá embaixo. Aí... Porque eu vou sair sol uma vez por semana, né? Mas hoje tá o sol. Hoje tá chamativo pra uma Caipirinha lá. Tá certo? Pessoal, valeu pelo café. Tá certo? José Marcos, saudações, meu amigo. Obrigado. Mosqueteiro feio. Gol do Liverpool. É verdade. Rafael Fernandes. O que que o Rafael Fernandes falou aqui? Minha mãe mandou um abraço pra você. Ah, dona Maria de Fátima. A mãe do Rafael Fernandes mandou um abraço pra você, Terezinha. Aí, tá vendo? Mãezinha do Rafael Fernandes. O menino. O Fernandinho. O Rafinha. Rafinha. Moleque esse tá bom. Rafinha. Mãe dele. Dona Fátima mandou um abraço. E... E... Pessoal, 57 minutos. Marquinha. É... Um abraço, Mosqueteiro. Quem mais tá indo embora? Careca, tá aí? Minha mão. Minuto e cinco. Uma hora. Fazer o café do Capitão. Vai ser assim. Eu vou fazendo assim. E acabou. Aí, quando chega uma hora, não deu pra falar de tudo. Eu ia falar de um canal. Não dá tempo. Um maluco dizendo que a Rainha Elizabeth II tá presa. Tem um canal. Tá do Era de Aquário. Olha só, pessoal. Os loucuras. Rapidinho. Só 30 segundos. Ele disse que a Rainha Elizabeth II tá presa. A família real destituída. E que o rei da Inglaterra é John... John III. Esses canais existem... Pode um negócio desse? E o cara é o quê? Bozo Minho. É o tal da Operação Storne. Vê isso aí depois e comenta aí, tá certo? Como é que era de Aquário discípulo do Bozo? Quer dizer... Direito de expressão. O cara pode botar um canal... Dizer que a família El tá presa. A Rainha Elizabeth II é reptiliana. Ela é filha do Tisar da Rússia. E que o rei da Inglaterra é John... King John III. E o cara é o quê? Bozo Minho. Vê lá. Era de Aquário. Uma bichona, o cabelo grande assim. A cara... Parece uma lagartixa. Uma lagartixa o cara. É por isso que eu botei esse título aí. Eu vi agora na... Família... Família Real é belga. É uma confusão. É canal de humor. Deve ser. Mas ele fala. Aí mistura. 100 mil crianças do subterrâneo em Nova Iorque. É umas loucuras. O mundo foi todo... Deram voz a esses idiotas todos. Pessoal, um abraço. Deixa eu ver se eu consigo. Agora tem um negócio aqui da... Me atrapalhar. Consegui aqui. Pessoal... Careca, depois me manda um zai pra ir... Pra gente combinar a terça-feira lá. Forte abraço. Unir as tradições. Unir os campeões e marchar. Para a vitória. Forte abraço, pessoal. De que qualquer coisa... Obrigada.